Catarina Furtado está de volta com o D'Amo Música. Com ela estão também convidados afinadinhos. Bem confortados. Nós nunca nos damos bem. Eu vou deixar o ganhar, vou deixar o ganhar. Obrigado, eu accedi com este prémio à minha mãe, ao meu pai e aos meus avós. E muito divertidos, até porque não há rivalidade. Ou será que há? Catarina, estás entusiasmada com o regresso desta música? Sim, muito. Até porque é muito bom saber que alguns dos concorrentes que passaram na primeira série fizeram questão de nos trofonar a dizer que queriam vir à segunda série. Helena, estás com a sua voz e finalinha. Rundo aos 3, 4, 5, 6, 6, 7. É engraçado também, porque apesar de ser o mesmo programa no mesmo cenário e que é muito invertido com a mesma equipa, a verdade é que nós temos jogos diferentes e alguns um bocadinho mais tricky. Bom fala, tu aqui estás em vantagem e és repetente. Sou repetente, o programa é muito giro, por isso foi um privilégio ter-me convidado novamente. Eu faço questão de me divertir hoje. Tenho a certeza que sim. Esta é a segunda vez que eu venho. E diverti-me muito para o primeiro. Eu desvio-me muito. Porque, como não sou eu a dar música... E vão a dar ou a levar música? Eu vou levar. Eu acho que levar música é de dar música para todos. Caterina, pra palco! Tchau, tchau.